Com 64 anos de história no mercado de turismo, a Agastur deu início a um plano de expansão, a um ousado plano de expansão e acaba de chegar ao ABC. A primeira loja fica aqui no Grand Plaza Shopping, nós vamos falar sobre isso com a diretora de expansão da Agastur, Débora Izzo, que é inclusive responsável pelo projeto de franquias da empresa. E essa expansão, primeiramente é um prazer falar contigo, Débora, essa expansão ela se dá justamente por meio de franquias. E por que vocês decidiram fazer dessa forma? A essência da Agastur é uma operadora e todos os produtos dela são distribuídos através de nossas lojas, do agente de viagens, uma marca muito tradicional de 64 anos, que tem uma tradição, que tem um respeito do público e é uma marca que hoje nós entendemos que o mercado é carente de boas marcas no setor. Então, por que não abrir novas lojas? Então, começamos o projeto abrindo lojas próprias e nós percebemos que o projeto de franquia é importante porque o dono à frente do negócio, ele traz um resultado muito mais rápido, o resultado é potencializado porque o dono da franquia, ele faz parte do projeto, ele acompanha o dia a dia, ele acompanha se a qualidade que a Agastur preza e exige está sendo executado, porque hoje o produto de viagem é commodities. Quem quer comprar uma passagem aérea pode entrar na internet, compra a sua passagem e reserva seu hotel. A Agastur se propõe a oferecer prestação de serviços. Então, quando o cliente vai viajar, a gente tem que entender qual a expectativa dele. E o nosso consultor, ele está disponível para formatar a melhor viagem, seja nacional, seja exterior, seja cruzeiro marítimo, seja simplesmente um hotel. Então, o objetivo da Agastur é a qualidade e a excelência no atendimento de serviço. E um dono à frente do negócio, a gente garante que o resultado vai ser potencializado. É o diferencial. Você falou dos cruzeiros marítimos, a Agastur, aliás, foi pioneira em cruzeiros marítimos por aqui, né? O senhor Aldeone, há 64 anos, teve a ideia de ir até a Itália e propor para a costa, trazer os navios para a costa brasileira. E ele teve uma visão muito empreendedora. Durante 25 anos, ele foi o grande gerador de negócios de cruzeiros no Brasil e até hoje ela é reconhecida como a principal operadora no segmento de cruzeiros. Um precursor aí. Agora, falando sobre o franqueado, a Agastur, ela dá todo um suporte para esse franqueado, há todo um direcionamento para que os princípios da empresa sejam aplicados nessas franquias. E eu acho que seria legal entender também quanto é investido numa unidade, por unidade, para a gente entender também o tamanho desse ousado plano, né? Quanto é investido por unidade e quanto tempo, mais ou menos, esse franqueado tem um retorno do investimento? Na verdade, pelos 64 anos de tradição, nós temos um cuidado muito rigoroso na escolha dos nossos parceiros. Quando abrimos uma loja, o cliente que passa na porta da loja, ele não sabe se é uma loja própria, se é uma franquia, é uma Agastur. Então, nós temos a responsabilidade que todo o nosso know-how seja transferido para o franqueado para que a gente tenha essa excelência. Então, nós temos um critério para entender. Ele tenha o espírito empreendedor, ele vai acompanhar o negócio, ele vai garantir o sucesso. Então, o nosso compromisso, número um, é escolher os parceiros corretos. A partir do momento que fechamos o contrato, nós temos a responsabilidade de escolha de ponto, entender se vai ser uma loja de rua, se vai ser uma loja de shopping, entender o perfil do local, entender onde nós vamos nos instalar. Ajudamos na negociação do ponto, nós ajudamos na contratação de toda a equipe, toda a seleção é feita pela Agastur, o treinamento da primeira equipe, consultoria de campo, layout, projeto, é tudo acompanhado pela empresa franqueadora para garantir o sucesso do negócio. E o investimento numa loja gira em torno de? O investimento da loja gira em torno de R$ 220 mil, já contando com taxa de franquia, a infraestrutura, contando com capital de giro, esse é o investimento base para uma loja nova. E como a gente disse, essa é a primeira loja na região do ABC, mas eu já conversava aqui com a Débora, o plano inclui 10 lojas na região do ABC. Por que o ABC agora entrou na mira, entrou no foco da Agastur? A ABC, nós enxergamos que é um dos principais mercados de grande São Paulo e nós entendemos que há uma carência muito grande e ter uma agência que preste essa consultoria, que preste esse atendimento diferenciado, que seja um consultor. A gente quer fidelizar o mercado do ABC como clientes da Agastur. E até o final desse ano, há projetos para outras cidades? Agora, Santo André, há projetos de repente para mais uma loja por aqui? Já? Ou vão olhar para os outros municípios? Não, nós já temos, estamos negociando ponto em São Bernardo e em São Caetano, em dois shoppings, já estamos em vias de fechamento de contrato. E começamos com o Grand Plaza para pilotar a loja, para a gente acertar todos os detalhes, para a gente ir com força total para os demais mercados do ABC. Vamos para Santo André, estamos em Santo André, uma outra loja já está sendo negociada em Santo André, São Bernardo e São Caetano. Débora, e só nesse ano então foram cinco novas lojas? Cinco novas inaugurações só esse ano. Inauguramos Parque Maia em Guarulhos, Fradique Coutinho, Vila Olímpia, aqui no Grand Plaza e Ipanema no Rio de Janeiro. E eu sei que parece que já próximo aí nós temos mais duas unidades para serem abertas? Já estamos em obra em Moema, na Alameda Arapanés e no Shopping Mogi. Mogi das Cruzes também estão aqui concentrando também em Grande São Paulo. Grande São Paulo. Débora, a Agastur, ela não tem só unidades no Brasil. Há escritórios em São Paulo, Rio, Buenos Aires, Bariloche, Santiago. E o que chama atenção é que tudo isso começou e segue até hoje num projeto familiar. É uma empresa familiar. E hoje a gente fala tanto da situação econômica do país, e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do empreendedorismo que vem aí, que permanece, se solidifica num projeto em família. É uma empresa de 64 anos, seu Aldo é o grande inspirador do projeto, e até hoje ele não está mais entre nós, só que ele é muito participativo, a presença dele é muito forte. Os filhos e a dona Olga no conselho da presidência, eles são muito participativos, e eu considero hoje a Agastur uma grande família. E a missão de crescer para o Franquias não é crescer em quantidade, então é fazer com que a família cresça e que não perca a essência. E eu acho que a empresa familiar guarda essa essência da importância da família. Hoje somos uma família Agastur. Empreendedora. Empreendedora, inovadora, sempre pensando em inovações tecnológicas, treinamentos, qualidade, é uma empresa muito visionária. E apesar do que eu falei agora, do contexto econômico, investindo, não deixando de investir. Investindo, sem investimento, seja investimento financeiro, investimento em recursos humanos, é importante muito sempre investir. Débora, obrigado por conversar com a gente aqui na RDTV. Muito obrigada pela oportunidade. E eu quero lembrar que os nossos bate-papos são reproduzidos também na versão impressa do Repórter Diário, circulando semanalmente aqui nos sete municípios do Grande ABC. Tem também a RD em Revista, que aprofunda assuntos mensalmente para você se informar e formar opinião. Nosso site é reporterdiario.com.br. Aproveite também para conhecer o nosso canal no YouTube ou curtir a nossa fanpage Jornal Repórter Diário, onde além dos programas gravados da RD online, você confere o RD Live com entrevistas com autoridades, com empresários, enfim, formadores de opinião. E a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho